Parece que não tem água, será? Olha aqui pra ver, parece que tá seco Eu falei pro senhor, olha antes de baixar e sornou, né? Tá seco, seco, seco Batemos num buraco aqui, ó Mas bateu Foi bem aqui, ó Batemos num buraco, rapaz Batemos num buraco aqui Mas eu acho que não vazou nada não Porque tá dura aqui, ó A mangueira tá dura, então não vazou nada Agora tá sem água porque tá sem água mesmo Abre Não, aqui tá, deixa pra abrir amanhã Amanhã nós abre e vê se não tem água Aqui, o sinal, pai, ó de onde bateu Onde? Aqui nesse rumo bateu num buraco, ó É, bem aqui, ó Pessoal, esse carro tá com suspeita De junta de cabeçote queimada Esse carro aqui, ó Minha menina Comprou esse carro agora Aí nós fizemos uma viagem De... Quase 200 quilômetros Aí chegamos aqui, ó A água tava baixa Baixinha, sem água nenhuma Coube mais de... Coube mais de 2 litros d'água Aí agora, cedo nós saiu Pra vir aqui na rua E nós ainda tá aqui ainda Na viagem E agora O carro já baixou Mais água Eu tinha deixado ele aqui, ó Onde ele já tá Deixado a água aqui, ó Onde a água já tá E nós não andamos nem 5 quilômetros ainda Então ele tá com suspeita de junta de cabeçote queimada Por quê? Porque, ó, você vê aqui tá duro, ó Ó Duro aqui, ó E duro aqui, ó Aqui não tá tão duro Mas aqui tá mais duro, ó Tá duro, não pode ser um vazamento Uma mangueira Pode ser também Pode ser um vazamento Mas a suspeita é maior Porque tá duro Mangueira tá dura De junta queimada Então tá saindo pela descarga a água A água baixando Sumir na água Eu sei que tá Sumir na água do radiador O carro sumir na água Entendeu? Sumir na água Aí agora o que que eu vou fazer Antes de tirar as mudas de cabeçote dele O que que eu vou fazer? Eu vou ver se tem algum vazamento embaixo aí Mas eu acho que não tem Eu acho que não tem vazamento Não sei quem Pode ser que Pode ser que seja A água tá saindo pelo escapamento Que nem agora tá quente Tá quente agora Funcionar ele Ih, rapaz, ó Tem água aqui, ó Olha A água aqui, ó Ó A água tá saindo por aqui, ó Tá vendo? Tá dormindo essa água Será que não é Do álcool? Que nós botamos Foi álcool nisso Entendeu? Foi álcool Que nós colocamos nisso Colocamos cem reais de álcool E pra cá Então O que que eu vou fazer agora? Ó Vou fechar aí com a chave aí Tá, tem alarma O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou sempre completando a água Pra ele não derreter o motor Sempre olhando Sempre olhando a água Que ele tá com suspeita Junta de cabeçote queimada Ou pode ter algum vazamento Que ele tá sumindo a água Ou pode ser que essa água Tá sumindo Pela junta de cabeçote Lá no escapamento Só que como eu coloquei Foi Eu coloquei Foi álcool Ontem fazemos pra cá Nós colocamos foi álcool Lembrando que esse cara É da minha menina Ela comprou ela agora Entendeu? É um carro 2011 Entendeu? E aí muito rodada Mais de 200 mil Clampo rodada Então e aí O que que acontece? Agora eu vou ficar de olho E provavelmente Eu vou ter que tirar esse cabeçote Provavelmente Até aí Aqui já tá baixa a água Tá vendo? Água balangando aí Onde que a água tá? Tá baixa Já baixou Então Vou ter que ficar de olho Tá vendo o ponteiro lá De temperatura Você liga a chave Aqui ó De olho Não pode passar do meio Não pode passar do meio Temperatura O ponteiro aí No meio Do relógio aí Não pode Vendo se é um termômetro Dentro de uma água aí Ó Se é um barquinho Esse aí que é o da temperatura Aquele ali é o do combustível Entendeu? E esse ali ó É da luzinha do alho do motor A hora que funciona Aí ali é da injeção A hora que funciona Tem que apagar Essas luzes tudo Da bateria Bateria é essa aqui Com cima de bateria E esse olho aqui Outra aí é do freio de mão Ó Tá vendo Pagou o freio de mão Ó Tá vendo Ó Olha lá Olha lá Adoro E se ele acende também Essa luzinha aí Do freio de mão Se caso falta óleo Acende Falta óleo no freio Falta óleo aqui Tá vendo Isso aqui ó É o do óleo de freio Óleo pro freio Baixar óleo aqui Tá vendo ó Tem um sensor aqui Uma boinha Que vai faltar óleo também Então pessoal É o seguinte Então a gente vai ter aqui Um acompanhamento Desse carro Que meu menino comprou Feio a questão aqui Tá sumindo água Entendeu Sumindo água Tá sumindo água Tá sumindo água E tá com uma pressãozinha No No radiador Na mangueira aqui ó Uma pressão Ó Ó É duro Tem ar dentro Parece que tá passando ar A água tá saindo Pelo escapar E outro sintoma Entendeu E um sintoma é esse ó O carro tá disparando Muito Ventilador Tá duro aqui ó Duro Sumindo água E a água tá saindo Pela descarga Aqui ó Sintoma de água Sintoma de água Na descarga Aqui ó Vendo Moiada Sintoma de água Pessoal então Vamos embora E aí Vocês já acompanham aqui Já que vocês for soltar É que vocês soltam Não apertam assim não Solta Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar a usar Só gasolina nilo A cara que a Sara For abastecida Vai ser só de gasolina Entendeu Só gasolina Porque a gasolina Provavelmente Ela deve ter menos água Que o álcool E aí Observando Depois dele quente Bem quente mesmo Eu tô quente mesmo E ele vai sair água Lá atrás E sumir na água E não achar Onde tá vazando a água Mangueira Seja de Selo Mangueira Achar onde vai sumindo Aí vai ter que tirar O cabeçom aqui Não vai ter boca Então a primeira coisa O que eu vou fazer agora Vou colocar só Só gasolina nele Tem um sintoma Tem um sintoma de água Lá Mas é porque Não abasteceu Foi álcool Apesar que ele já tava quente Mas não justifica Que aquela água Seja que a água Do radiador não Então o que eu vou fazer Agora pôr só gasolina Abasteceu só de gasolina E vamos andar Entendeu Aí a hora que ele estiver bem quente Eu vou lá atrás E ver se tem água lá A hora que eles Continuar sumindo a água Porque a água tá sumindo Aí chega um monte de noite lá Que eu mostrei pra vocês Chega um monte de noite lá Não descobri mais de dois litros D'água Mais de uns dois litros e meio D'água Entendeu Mais de dois litros Couve dois litros e meio De água Não rodou nem duzentos quilômetros Então Então tá errado Ou tá vazando A outra cabeçota queimada Tá vazando Pelo que eu puxei A vareta do óleo E puxei E abri a tampa do óleo E põe o óleo Não tem sintoma de água Entendeu Então Fica aqui Acompanha Pra nós ver Que vai dar isso Pessoal Já tamo com o carro Na estrada Coloquei água lá Deixei até um pouquinho Acima do nível Entendeu Pra gente ver Era aqui Que eu tinha Minha oficina Gente Rapaz E o lugar Tá cheio Que era meu Aí eu vendi Aqui Pessoal Aí é o seguinte Completei a água Lá na hora que saí E por duas vezes Ele baixou a água Primeira vez Baixou Tão um litro e meio De água Aí a segunda vez Baixou um meio litro Botando um pouquinho Aí eu suspeitei Daquela água Lá no escapamento Eu mostrei pra vocês Mas nós Basta Botamos Cem reais De álcool Pra vir Aí o álcool É suspeito Que tem água Água E estamos E estamos indo embora Pra Anapa Então tá bacana Agora vamos passando Aqui do Poço Gaúcho Gente E a temperatura Tá boa Não chegou no meio Porque quando a ponteira Chega no meio Aí dispara tudo Mas naturalmente Na estrada Assim não dispara não E aqui é o Poço Gaúcho Que eu falei pra vocês Trabalhei aqui uns 5 anos Naquela oficina Ali ó Lá Ó Ó O Poço Gaúcho Aí ó Lá que eu trabalhei Pessoal Então é isso aí Agora aqui pra frente Vocês vão me acompanhando Aqui Pra nós ver O que vai dar Isso aqui Eu tô achando Que a junta tá queimada Ou é um vazamento De águia Chega lá Vou olhar Chega lá Vou mostrar pra vocês Se baixou a água Se não Não preciso não Porque a temperatura Tá baixa lá Ponteira tá lá embaixo A temperatura Então Agora se o ponteiro Da temperatura Ficar no meio Ali E ficar no meio E ficar no meio Aí tem que parar E dar uma olhada Mas o ponteiro Da temperatura Tá lá embaixo Então não preciso Então vambora Aí tem um litro Da água ali De dois litros Referendo dois litros Cheio d'água Aí chegando lá Eu vou mostrar pra vocês Se baixou a água Essa aqui ela tá mais firme Porque ela é menor Ah é Então a senhora acha que essa aqui é a mihota Essa aqui tá mais Essa aqui é a mihota Muito boa Ela vai dar uma diferença Ela vai dar um rachadinho em mihota Mas a melancia Quanto mais veiuda Ah entendi E essa aqui vai tá mais firme É o mihota Não vai dar aquela rachadinha Mas a melancia Quanto mais veiuda Mais doce ela é Ah É Essa aqui vai ser mais doce Eu acho Ela vai dar só uma rachadinha no meio Ah Aí ó Aí Então vamos levar Essa aqui Que vai tá firme É Levar essa aqui Ablau É Ela disse que você abre Ablau Você acha que vai nessa Nessa mais boa Com a balofa maior Ou nessa mais firme Que menor Uma barraca do Rubão A gente vai comprar uma banana E uma melancia Aê É Agora nós vamos ver Se vai dar problema Aqui na água Deixa eu puxar aqui Se já baixou a água Ou não Já estão na junta Do cabeçote Então a água tá boa Eu deixei ela nesse rumo aí A água E agora vamos embora Estamos saindo aqui Do reaná Passei aqui na barraca do Rubão Comprei um cacho de banana E uma melancia E agora nós vamos pegar a estrada Mas a água parece que tá boa Mas tô com um litro d'água aqui Obrigada Eu acho que pra não dar medo A gente cuidar É o que que a gente quer Vamos embora Obrigada Amém Tá Pessoal acabei de chegar Tiramos a bagagem já Tiria agora Só vamos ver a questão da água Aqui se baixou Viu Ah não baixou Tá no mesmo lugar Mesmo lugarzinho Vamos ver aqui a água No escapamento É tá seco Não era água Aquilo lá não É pessoal parece que o trem aqui não tem problema não Tava faltando água porque Eu não tinha colocado água pra viajar Por isso tava faltando Aí depois eu rodei um pouquinho Pegou mais litro d'água Porque não tinha enchido ainda Tinha com ar Então faltou Cobre dois litros e meio de água Então aí não encheu Mas aí ela rodou Circulou Acabou de completar Saiu o ar Aí pegou mais um meio litro Mais um pouquinho Meio litro não Pouco Agora nós viemos de lá pra cá Rodamos quase 200 quilômetros Chegamos aqui agora Inclusive até a água nós trouxe nem mexeu Nela Agora Beleza do mesmo jeitinho Tá Então viemos Lá pra cá Sem parar Paramos só lá na barraca do Rubão Vou comprar a melancia E a banana E pronto Então parece que não vai ter problema de junto de cabeçote aqui não Parece que não Vamos rodar mais Vamos rodar mais Fica Com a gente aqui E vamos ver o que vai dar isso Depois eu vou ter que trocar o óleo dele Filtro Filtro de combustível Filtro de ar Óleo de motor E correr de entrada também Então acompanha a gente aqui Que tamo aqui Aí não sei pra onde nós vai agora Vamos lá